Viola é uma das personagens mais famosas das comédias de William Shakespeare, protagonista da peça Noite de Reis. Depois de naufragar perto da terra desconhecida de Illyria, Viola chega a solo firme sozinha, sem saber se os outros tripulantes estão vivos ou mortos. A principal tristeza de Viola é ter se perdido do irmão gêmeo durante o acidente. Ela conclui que a melhor maneira de sobreviver sem percalços em uma região desconhecida é se disfarçando de homem. Travestida e sob o nome falso de Cesário, Viola se põe aos serviços do duque Orsino, um dos homens mais poderosos da Illyria. O duque logo percebe a vocação poética de Cesário e o envia para cortejar Olivia, a condessa por quem ele está perdidamente apaixonado. Em uma das tramas mais emaranhadas de Shakespeare, Olivia acaba se apaixonando por Cesário, sem saber que ele é, na verdade, uma mulher. E Viola, por debaixo dos trajes masculinos, se apaixona pelo duque Orsino, que não pode corresponder ao seu amor por achar que ela é um homem. Estamos em 1400, né minha gente? É a versão shakespeariana do poema Quadrilha de Drummond. João que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, blá blá blá, não amava ninguém. O bom é que, como em toda comédia, tudo está bem quando termina bem e após diversos enganos, enganos e confusões, a peça acaba com um final feliz para todos. Viola, assim como as outras principais heroínas shakespearianas, se destaca dos outros personagens por sua integridade e pela sinceridade dos seus sentimentos. Se Noite de Reis é uma peça onde um dos temas é a paixão e a superficialidade da paixão, Viola é a única personagem que ama verdadeiramente, corajosa e altruísta. Ela sustenta seu disfarce masculino por toda a peça, só revelando, só se revelando em uma das últimas cenas quando sua mentira se prova incapaz de prejudicar qualquer outra pessoa. Como todas as personagens de Shakespeare, Viola foi representada pelas melhores atrizes do mundo, tanto no teatro como no cinema. Um dos filmes mais famosos, apesar de não ser uma adaptação direta de Noite de Reis, é Shakespeare, apaixonado, que tem Gwyneth Paltrow vivendo Viola. Ela, inclusive, ganhou um Oscar de melhor atriz por esse papel, deveria ter sido dado para Fernanda Montenegro, mas a Viola da Gwyneth levou.